Oi, todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar. Agora, como vocês sabem, jornal acontece de segunda, quarta e sexta, às oito da noite, aqui no canal. Ah, Luiz, e terças e quintas? Terças e quintas a gente vai ter vídeo também, às seis da tarde, mas assim, vídeos variados. E só pra lembrar, gente, os vídeos antigos já estão disponíveis aqui no canal. Todas as playlists antigas, sabe? Vários jornais antigos. Então, assim, se você é novo no canal, dá uma conferida aí nos vídeos, vai assistir aí como a gente era há um ano atrás. E já se inscreve também, né? Ativa as notificações pra receber aí as atualizações. E curte o vídeo também. E desculpa aí minha voz, que eu tô com a língua cortada, bicho. Tá preso, tá horrível. E trago sono também. Eu tô com muito sono, eu tô com a língua cortada, eu tô... É pra morrer que fala? Mas graças a Deus eu tô melhor do que alguns. Por exemplo, o Lucas. Gente, vocês sabem que eu amo o BBB e, tipo, o Lucas saiu ontem, eu tava super torcendo pelo sair. Tá sendo incrível ver o tombo dele na internet. Ah, é meio maldoso isso? É meio malicioso? É, mas assim, a gente sempre tem aquela maldadezinha. Todos somos uma cobra também. Mas sabe quem não é assim, gente? A Camila Cabelho, a santa, bicho. Gente do céu, quem é que viu o documentário aí da Camila que ela postou ontem no YouTube? Coisa mais linda do mundo, bicho. Mostra um pouco da relação da Camila com a família, da relação com a Camila com a fama, né? Toda a trajetória dela. E o mais legal de tudo, mostrou aí ela com as minhas da Fifth Harmony, toda essa gratidão que ela sente, né? Por ter estado na banda e caindo o quê? Por terra aí, todo mundo fica tentando criar rivalidades, todo mundo fica tentando colocar uma contra a outra. Na hora de todos os fandoms se unirem e cantarem o quê? Imagine all the people! Ó, todo mundo assim, ó, os fandoms. Eu sei que nunca vai acontecer, né? Mas a gente tenta. E aí depois, a gente cantando imagine, ó, aí não rola, né? O pessoal não canta. Aí você já embala no funk. E depois pergunta que tiro foi esse? Porque com certeza vai ter alguém que vai dar um tiro aí. Não, em outra parte do fandom. Ah, meu poder caiu aqui, bicho. Eu tô bêbado. E bêbado, eu também estou por quem? Pelo chão. Sempre, né, bicho? O chão, hein, molhado aí nas férias que ele teve recentemente, né? É a minha religião. Já foi minha religião na época, porque tinha saído algumas fotos na época. E também agora minha nova religião. O chão, né? Aí, sem camisa. Molhado, sedento. É a minha nova religião. Mas como eu sou adaptor a várias religiões, eu vou trazer o zen também como a minha religião. Porque o zen tá pegando fogo, zen. O zen todos os dias aí postando várias coisas no Instagram. Várias fotinhas, tem essa daí dele, tipo, num ensaio e tal, deitadinho, ó, relax. Tem zen também toda a barbizinha arrumadinha. Ah, eu vou pular, não vou pular, vou pular, não vou pular. E tem o zen cantando o Michael Jackson. Bicho, quem vira? Por falar em quem viu, quem viu que amanhã vai estrear em música nova da Meghan Trainor, No Excuses. Eu já tô esperando, ó, my name is snow, my sign is snow, my name is snow, you need to get it, go, you need to get it. Eu não tô cantando direito, eu sei. Mas eu já tô esperando sedento aí uma música nova da Meginha. E sedento eu também estou, gente, por quê? Por que que eu estou sedento? Por Camilla e Matthew. Ah, Luiz, você só tá gostando do Matthew porque ele é branco, rico e bonito. Se fosse negro como o Thay, você não gostaria. Nessa hora, que o quê, gente? A gente chega assim, ó, na pessoa. Chega assim, dançando. E do nada, vá! Tá na cara desse embolcho, desse sataná. Seguinte, por que o Matthew é aceito e o Thayball Singh não é aceito? Pela sociedade harmonética e camelêitica e queimanshipers. Primeiro de tudo, gente, vamos deixar claro que não é a gente que aceita ou não aceita, né? Quem tá abrindo, ó, as pernas, não somos nós, são elas. Então quem aceita ou não decide aceitar são elas. Mas nós temos ressalvas, eu tenho várias ressalvas aqui, na verdade. Por exemplo, o fato de eu gostar do Matthew não tem nada a ver com a cor dele. Eu acho ele um humano, eu até acho. Acho ele rico, não sei ainda porque eu não vi a conta bancária, mas deve ser, britânicos, na verdade. E assim, eu até tentei achar coisas contra o Matthew. Com certeza, procurei. Fui lá no nosso Twitter, que a gente bota o arroba da pessoa. E bota assim, frasezinhas, nomezinhos, assim, suspeitos, suspeitos. Coloquei e não vi nada nele, tadinho. Tá o Thay, Paz, man. Tem uma renca de coisa aí contra ele. Mas não vou ficar também entrando nessas questões. Eu venho aqui, mais uma vez, deixar bem claro e registrado que, sim, eu apoio a Camilla com algum cara que ela queira ficar. E apoio a Lauren também com algum cara que ela queira ficar. Ó, do parabéns. Ela se tem mesmo, é que, se seu hobby é sem tarde. Enfim, foca aqui, foca aqui, pelo amor de Deus. Eu apoio, bicho. Agora, sim, não tem como eu ver uma pessoa como o Thay e dizer assim, Ai, que lindo, Lauren. Maravilha, você escolheu super bem. Quando a pessoa, né, tem aí declarações homofóbicas, machistas. Não tem como. Continua respeitando, entendeu? Vai lá, minha filha. Como diz minha amiga, minha amiga é uma pensadora, filósofa. Ela diz, cada uma sabe onde senta. A Lauren deve saber onde está sentando. Então, assim, se a Lauren largar o Thay, ficar com uma outra mulher aí, ou, na verdade, ele é um homem, mas, ficar com outro homem, e, sabe, qualquer cor, qualquer raça, bababá, eu vou super apoiar, entendeu? Apoio também ela com o Thay. Eu só não apoio o Thay em si. A Camila também, se ela largar aí o Matthew, você está me entendendo? Ficar com uma mulher, ficar com um homem, ficar com um travesti, ficar com um pedaço de palo, vou adorar. Contanto que a pessoa seja uma pessoa bacana. O fato de eu não gostar da pessoa, não quer dizer que eu não esteja apoiando a Camila. O fato de eu não gostar da pessoa, não quer dizer que eu não aprove, ou desaprove. Até porque, como eu já falei, eu não tenho que aprovar nada. Eu não sou ninguém. Quem está, ó, abrindo as pernas, são elas. Mas, bom, gente, por falar em Camila, quem viu aí que a tour dela vendeu tudo, os ingressos tudo. Ah, Luiz, está tudo esgotado. Não consegui comprar. Pois bem, a Europa aí ganhou novas datas, novos locais, e, gente, vai ter Camila Cabello em Paris. E eu já fico pensando, sabe, eu botando assim meu casaco de pele, sabe, um negócio assim, passeando pela torre, Eiffel, Eiffel, eu não sei o nome daquela coisa maravilhosa. E aí eu falo assim, ah, eu estou aqui para rir, e daqui a pouco, ah, está chegando o horário, eu tenho que ir para ver a Camila Cabello. Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo Para dizer, bicho, um sonho deste, a gente tem com gosto. E a lâmina do dia de hoje, gente, eu vou trazer essa foto aqui maravilhosa dos meninos da 5 Seconds of Summer. Mas tem Callum e Luke também aí, maravilhosos nos stories, que também são dos meninos da 5 Seconds of Summer. Então, assim, a gente lâmbe, lâmbe tudo, bicho. Lâmbe que eu sou sedento? Ah, filh, eu gosto do lâmbe do dia de hoje, esses meninos são ridículos. Eu sou o irmão da... Você também é ridículo? Eu não estou aqui te julgando por isso. Olha o preconceito com pessoas ridículas, por favor. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. Aqui embaixo também, eu estou nas redes sociais. Vai lá falar comigo, bicho, vai me seguir lá e conversar um pouco comigo. Amanhã tem vídeo já na programação nova às 6 da tarde e sexta-feira nós temos às 8 da noite mais um Jornal Nacional. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.